Olá pessoal, boa tarde a todos. A gente vai esperar só alguns minutinhos aqui, tá? Pra gente dar início ao evento, só uns cinco minutinhos aí enquanto o pessoal tá entrando, tá? Tá. Tchau. 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 Bom, vamos lá então. Oi pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Quero começar agradecendo a presença de vocês aqui nesse nosso evento hoje. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Douglas, eu sou engenheiro aqui na Manco, sou responsável pelas nossas bibliotecas BIM aqui no Brasil. e faço parte da Central Nacional de Projetos, a equipe de projetistas aqui da Mancovav. Hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês uma grande novidade, né, que nos traz aí muita alegria, e estamos aqui com a Caroline Corrêa, a Caroline, ela é engenheira da AutoQI, ela é especialista em projetos hidrossanitários e principalmente aos projetos voltados à tecnologia BIM, e vai compartilhar aqui conosco hoje um pouquinho do conhecimento dela, onde nós vamos fazer uma demonstração aí, prática, né, do uso das bibliotecas BIM, que agora estão disponíveis para o KeyBuilder, na prática, né, dentro de um projeto. Carol, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho. É isso aí, Douglas. Boa tarde, pessoal, tudo bem, né? Vamos encerrar o dia hoje bem, conhecendo essa biblioteca que eu estava super ansiosa, eu mesma estava ansiosa para usar, né, até comentei com o Douglas, já estou usando nos projetos. E, para quem não me conhece, eu sou engenheira Caroline, sou engenheira sanitarista, né, e tenho me especializado aí há quase 10 anos em projetos em BIM. Ok, não consegui instalar as bibliotecas baixadas. Estou vendo que o pessoal já viu que tem o chat, o pessoal me serve para isso mesmo, tá? Compartilhem aqui qualquer dúvida que vocês tenham, e quero saber quem já conseguiu baixar e quem já está utilizando as bibliotecas, tá? Deixem aqui para a gente também. Eu queria começar, primeiro, agradecendo a você, Douglas, toda a equipe, porque, na verdade, essa iniciativa da Amanco em fazer as bíblias, se preocupar com as bibliotecas BIM, é o que realmente vai ajudar a democratizar o BIM aqui no Brasil. Porque a gente sabe que a alma de projeto hidrossanitário são as peças que envolvem ele. E sem uma peça BIM, de verdade, a gente, é muito difícil fazer um projeto em BIM. Com a precisão, e que a gente precisa. E aqui a Amanco está realmente comprometida com isso, tá, Douglas? Então, parabéns para você, pela iniciativa, toda a equipe. E eu agradeço, tenho certeza que todo mundo agradece também, tá? Ok, pessoal, deixei para instalar após o webinar. Todo mundo aqui não conseguiu instalar. Ah, ok. Tácio, a qualidade da imagem, eu acho que está um pouco relacionada, talvez, também com a internet, tá? Eu acredito. Acho que pode ser alguma coisa da internet aqui, pode ser aí, pode ser ali, o Douglas, onde ele está, né? Agora a gente está nesse ambiente, cada um num lugar. Mas se isso prejudicar o entendimento, avisa para a gente aqui no chat, que a gente ou aproxima mais, dá um jeito de a gente, todo mundo se entender. Tá bom, pessoal? Maravilha, Carol. Bom, então, eu agradeço o nome da Amanco, né? Se eu agradeço, a gente acredita muito, né? Nessa tecnologia da construção civil, a gente sabe que vai impactar muito. É importante a empresa como a Amanco, né? Que a parte da indústria está envolvida nisso, porque vai fazer parte, vai necessitar, e para a gente é muito importante, acreditamos nisso. E ficamos muito felizes em ter essa parceria agora com a AutoQI, que é uma empresa também que acredita e apoia muito a implementação do BIM em nosso país. Então, ficamos muito felizes com isso. Para o pessoal que está aqui com a gente, para vocês entenderem um pouquinho do que é essa parceria, do que vocês ganham com isso, porque quem ganha são vocês, né? Isso foi feito para vocês que fazem projetos redossanitários. Hoje, a Amanco tem uma parceria com a AutoQI para, através do portal dos fabricantes da AutoQI, nós podemos disponibilizar as nossas bibliotecas BIM para que vocês possam aplicar através do KBuilder nos projetos de vocês. Então, para quem já usa o Reft, né? As nossas bibliotecas com Reft, agora vocês vão ter as mesmas famílias também para o KBuilder. Então, é uma parceria recente, né, Carol? A gente está começando agora, tem muita coisa grande para acontecer ainda. Mas nós já temos algumas coisas disponíveis para vocês. A gente vai estar falando aqui, debatendo durante a apresentação. Mas hoje, para quem quer utilizar as nossas bibliotecas no KBuilder, a gente já tem duas linhas disponíveis, né? Já tem aí o Super CPVC, Polgarde, que é uma linha para condução de água quente e também para água fria. A gente vai estar falando um pouquinho mais dela durante a apresentação. E também já temos aí o PVC Soldável, né? Que é uma linha aí para condução apenas de água fria. E tem outras linhas que estamos trabalhando aí para que na sequência elas também fiquem disponíveis aí para vocês. Esgoto, incêndio, muita novidade. É, nossa, já recebi tanto retorno e esgoto quanto o site. Calma, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, tá? Então, vem muita novidade por aí, né, Douglas? Tem muita coisa aí para acontecer. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso também durante a apresentação e a Carol vai compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento dela, mostrando passo a passo, aonde estão as bibliotecas, para quem não sabe onde elas estão, tá? Onde localizar elas, como fazer o download, como fazer o carregamento para o projeto. Esse é o nosso primeiro evento aqui ao vivo com vocês para explicar como isso está acontecendo, tá? Então, como a Carol comentou, o chat está aí para qualquer dúvida. Vão colocando aí que a gente vai estar parando para responder as dúvidas de vocês, tá? E, Carol, fica à vontade aí para dar o seu show aí que você manda muito bem aí nessa parte agora. Fica à vontade, aí. É, a responsa agora, né, gente? Primeira coisa que eu vou fazer é botar aqui no chat o link para acesso ao portal do fabricante, tá? Para vocês conseguirem acessar junto comigo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aqui, pessoal, está o portal do fabricante. Aqui já tem o KeyBuilder. Aconselho até a abrir o KeyBuilder já. Não abram nenhum projeto e me acompanhem aqui para vocês irem fazendo junto, tá? Aqui, ó, pessoal. Está aqui o portal do fabricante, né? Esse é o site do portal do fabricante, autogay.com.br, barra portal do fabricante. E aqui a gente vai vendo um pouquinho sobre o portal, tá? A biblioteca, ela está um pouquinho mais aqui para o final. Aqui, a manco. Então, vocês podem notar que aqui a gente tem duas opções. Baixar peças, que a gente vai baixar realmente o cadastro de peças. E baixar catálogos, tá? Então, aqui a gente já vai acompanhar qual foi o catálogo utilizado para gerar essas peças. Muito importante, tá? Precisa estar logado para baixar. Então, vocês vão logar ali e vão conseguir baixar o cadastro. E é bem simples. É só clicar aqui em baixar peças. E ele vai começar a baixar. Está aqui, ó. Catalog.zip. E a gente pode baixar também os catálogos. Ok, pessoal? Agora, temos... Um comentário, Carol, sobre isso, enquanto você está baixando. Pessoal, quando vocês fizerem o download, é isso que a Carol comentou, tá? Vocês vão baixar já o arquivo nativo do KeyBuilder para usar dentro do software, tá? Mais o manual técnico da linha. Então, vocês vão baixar tudo de uma vez só. E vocês vão ter essas informações técnicas aí sobre o produto, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a parte técnica e a aplicação do material, tá? Hoje, Carol, desculpa. Tranquilo. Pode ir falando, Douglas. Acrescentando aí. Muito bem, pessoal. Agora, aqui é uma parte muito importante, tá? Normalmente, o pessoal para aqui e diz que não consegue importar o cadastro. Por quê? Ele está zipado aqui. Então, a gente precisa descompactar isso aqui, tá? Então, eu vou aqui clicar com o botão direito e é importante a gente extrair já dentro, por exemplo, direto numa pasta com o nome da pasta do arquivo. Eu vou extrair para catalog. Catalog. Ok. Agora, eu tenho uma pasta chamada catalog, igual zip, e dentro dela está o cadastro. Tá? Cadastro nativo, como o Douglas comentou. Agora, pessoal, é bem simples. Vamos aqui para o programa. Qual que é o polo do gato aqui, né? Que normalmente também o pessoal acaba se atrapalhando um pouquinho. Não pode ter nenhum projeto aberto. Para não dar nenhum tipo de interferência com as peças que vocês já estão utilizando. Tá? Então, a gente só abre o Key Builder e não abre nenhum projeto. Ah, isso aqui é uma dica bem importante. Então, a gente vai aqui em arquivo, cadastro. Aí, nesse caso, o botão importar aqui embaixo vai estar habilitado. Então, daí vocês vão conseguir importar isso aí, tá? Importar a biblioteca. Ok. Deixa eu até ver a dúvida do Adriano que era sobre isso. Porém, em cadastro é uma opção de arquivos. Quando eu clico em importar. Adriano, é agora, tá? Então, a gente vai em importar. O que a gente tem que localizar aqui? A gente tem que localizar aquela pasta. Catalog. Aquela pasta que eu descompactei o meu arquivo. Tá? Então, eu vou selecionar ela. Então, você tem que encontrar, Adriano, essa pasta que foi descompactada daquele zip. E vou dar um ok. E daí, pessoal, vocês vão ter aqui essas opções, tá? Peças coincidentes. Manter a atual ou sobre escrever. O pessoal tem dúvidas sobre isso também. Aqui, a gente só vai ter essa interferência se vocês já tivessem, por exemplo, uma biblioteca da Manco aqui dentro, com essa nomenclatura que a Manco utilizou. Mas, provavelmente, vocês não têm ainda. Então, não vai fazer muita diferença o que incluir aqui. Tá? Então, ó, manter atual ou sobre escrever, tanto faz. Mas, o manter atual, se ele encontrar uma peça coincidente, ele vai manter a atual do programa. Se ele sobre escrever, ele vai substituir pelo que vem do cadastro, tá? Vamos manter a atual. Não vai fazer diferença. E vou dar um ok. Agora, ele está importando o cadastro. Deixa eu ver aqui a dúvida do Leonardo. Se eu importar esse cadastro e utilizar em um projeto que já está na metade, vai haver algum conflito? Vou precisar mudar as peças lançadas? Então, Leonardo, eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, tá? O que que acontece? Isso aconteceu comigo. Meu projeto estava em andamento, já. Eu recebi o cadastro da Manco. E o que que eu fiz? Eu importei e logo depois troquei as peças. Já vou mostrar para vocês como a gente consegue trocar em um projeto que está em andamento. Então, sim, a gente não vai dar nenhum conflito, mas a gente precisa trocar. Porque antes a gente tinha uma peça, agora a gente vai utilizar a da Manco. Agora aqui, pessoal, terminou de importar, ele vai mostrar quais são as peças que estão sendo importadas. Como o Douglas comentou, é a linha do PVC Soldável e CPVC Flowguard. Então, a gente vai continuar aqui embaixo. Vamos clicar em Continuar. E pronto. Elas já vão estar aqui no Key Builder para ser utilizadas, tá? Toda a linha é hidráulica. Então, tem a linha PVC Soldável. E a linha de CPVC também, tá, pessoal? Então, ela está bem completa. Ela vai lá desde os adaptadores para caixas, buchas. A gente tem as curvas, joelhos, né? Vamos aqui em peças. Temos os aparelhos, tá? O que aconteceu aqui nos aparelhos? Aquilo que a Manco tinha, né? No seu catálogo, está aqui associado ao aparelho, né? Então, você já consegue lançar direto o aparelho também. Temos vários registros, né? De esfera aqui. Tubulações e válvulas, tá, pessoal? Fazer um comentário também, Carol. Ótimo. Lembrando, pessoal, que a linha do PVC Soldável é somente para água fria, tá? Falando aí de uma temperatura de 20 graus Celsius, ela suporta até 7,5 kg de pressão. Quando a gente vai para o Super CPVC, ele já tem uma característica aí bem diferente, né? Ele é para a condução de água quente, mas também pode ser utilizado para água fria. Quando você vai aplicar ele para água quente, isso está no manual técnico, que vocês vão conseguir baixar, está tudo explicando lá, tá? Mas só para vocês entenderem, o Super CPVC, ele trabalha com uma pressão de 8,5 kg a 82 graus Celsius, tá? E se você vai para a água fria, a 20 graus Celsius, até 30 kg de pressão. Então, você tem um material bem mais resistente aí, que tem uma resistência de 25% a mais do que a norma estabiliza aí como mínimo, tá? Então, são produtos com aplicações bem diferentes. Linhas para água fria e linhas para água quente, tá? Como o Super CPVC, você consegue aplicar nas duas situações, tá bom? Essa é uma informação bem importante, pessoal, porque às vezes as pessoas acham que o CPVC só serve para água quente, mas não, ele é para água fria também. É que ele é uma tubulação mais resistente. Então, dependendo do esforço que aquilo vai receber, às vezes está em contato com algum elemento que pode receber mais esforço, uma região, pode usar o CPVC também, não tem problema nenhum, tá? Uma pergunta aqui, pessoal. Podem ir perguntando, tá? Está no contexto, a gente já vai respondendo. Isso aqui é um bate-papo. Rafael perguntou, será liberado também as outras redes? PVC, reforçado, silêncio. Vou deixar essa para o Douglas responder. Tá certo, vamos lá, pessoal. Vamos sim. Nosso projeto é ter tudo o que a gente já tem hoje disponível para o Reft, e ter também para o Key Builder, tá? Então, a gente começou agora com as linhas de água quente, água fria, Super CPVC ou soldável. As próximas já são as de esgoto. Então, já vai ter a série normal, já vai ter a série reforçada. A silêncio vai ficar um pouquinho mais para frente ainda, tá? Provavelmente, antes da silêncio, deve vir o PPR, tá? Que é outra linha também para água quente e para água fria. Inclusive, tem um produto, como posso falar, é um produto exclusivo para água fria, que é o PPR PN12, tá? PN2025, água quente e água fria. PN12 somente, água fria, mas a silêncio também vai estar aí. Logo, logo, vocês vão ter algo aí para vocês poderem fazer a aplicação, tá? Obrigado pela pergunta, pessoal. Obrigado, Rafael. E tem mais coisa ainda, tá? Foi o que ele não contou, mas tem mais ainda que eu já sei. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Uma coisa que eu queria destacar, que foi super legal que a Manco fez, é que é o seguinte, ó. No que se refere a cálculo, vocês vão notar que nós temos os comprimentos equivalentes, né? Então, são comprimentos equivalentes precisos, que foram realmente medidos em laboratório. Então, no laboratório da Manco. Então, estão realmente adequados para essa linha. Então, nosso dimensionamento, utilizando, vai ficar ainda muito mais preciso, tá? Então, super legal. Isso é um dado muito importante, que a gente sabe que é difícil de encontrar. E quando a gente encontra, é mais genérico. Ó, o Rafael falou maravilha. Vamos lá. Já que virá esgoto, essas peças virão com representação 3D fiel ao produto? Tente de formas geométricas. Sim, Leonardo, vai vir exatamente fiel ao produto. Vai vir bem certinho. Vai ser exatamente a biblioteca da Manco, no que se refere a conteúdo e 3D. Isso aí, geometria precisa, pessoal. Todas as nossas famílias, elas são desenvolvidas em cima do projeto técnico do produto. Então, ele tem a representação geométrica real de um produto que vocês vão comprar e executar na obra, tá? Então, geometria aí, perfeita aí, digamos assim, do produto aí, para vocês fazerem a aplicação. Vai endoidecer com a novidade, né? Eu também, Tássio. Ok, pessoal. Vamos só continuar aqui, então, tá? Então, tem essa questão dos comprimentos equivalentes que eu achei super legal. Fiquei bem empolgada também quando o Douglas me contou. Então, agora, o que nós vamos fazer? Com as peças já no programa, a gente já pode lançar, tá? Como é que funciona aqui o lançamento? Já vamos ver as próximas perguntas, tá? Aqui, ó, pessoal. Vamos fazer um lançamento desse ambiente, água quente e água fria, tá? Vamos fazer um pouquinho mais simplificado, só para vocês entenderem de verdade como é que funciona. Então, eu tenho aqui na aba lançamento, né? Eu importei, isso já está no cadastro. Assim que eu acessar, ó, eu já consigo selecionar as tubulações da Manco. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar a lançar um CPVC 22. Vamos lançar aqui, ó. Vou lançar até aqui. Eu vou lançar um pouco mais rápido, tá? O objetivo aqui não é mostrar como é que faz o lançamento da ferramenta no programa. Mas eu vou levar isso aqui até um 60. Vou lançar aqui a minha tubulação, né? Vou parar aqui um pouquinho no ponto do chuveiro. Depois eu ajeito as posições. Vou levar aqui até, por exemplo, o lavatório. Ok. Vou subir. Mais ou menos um 110 para colocar o meu registro. Vou continuar aqui. Uns 20 centímetros. Enter. Vou colocar uns 10 para cá. Vamos subir o chuveiro. Ó, pessoal, quando eu lanço é assim mesmo, tá? Eu lanço e vou ajustando assim. Cada um deve ter um estilo de lançar. O que eu gosto de lançar também nos meus projetos que eu faço, tá, pessoal? Aqui eu continuo com a água quente até o registro. E eu ultrapasso um pouquinho a água quente do registro. E vou até algumas tubulações com o CPVC para caso tenha retorno dessa água, tá? Então, eu vou seguir um pouco aqui com a tubulação de CPVC para cá. Depois eu ajeito os fluxos. Ok. Vou subir até uns 80. E vou mais ou menos até por aqui. Com o CPVC. Ok. Vamos ajeitar os fluxos aqui. E agora eu vou com o CPVC soldável. Vou para cá. Deixa eu só mudar aqui, tá, pessoal? Que eu... Dá para água fria. Mais ou menos até uns 80. Depois eu coloco a posição do registro, tá? Aqui é só para vocês verem como é que funciona esse lançamento. Vou até mais ou menos por aqui. Eu vou lançar também. Ó, aqui, por causa do retorno de novo... Deixa eu colocar água quente. Eu vou com o CPVC. Tá? Vou voltar aqui para a água fria. Esse aqui é o meu estilo de lançar, tá? Pessoal, vocês vão... Eu vim fazendo de vocês. Não tem problema. Continuar com água fria. Vou lançar até aqui a posição do vaso. E vou continuar mais ou menos até a posição do lavatório. Ok. Ah, o Douglas já respondeu ali, né? Isso. O Paulo perguntou sobre a linha do Kickstream, né? Essa é uma linha que... Necessita de um atendimento especial por conta de ter uma particularidade quanto ao dimensionamento dela, né? Então, a gente... Deixa aí meu e-mail aí. Quem mais tiver alguma dúvida sobre essa linha, fiquem à vontade aí para entrar em contato aí que a gente conversa. Tá bom, pessoal? Ok. Então, aqui terminei as minhas tubulações, tá? Agora eu vou começar a lançar os pontos. Então, por exemplo, vou lançar aqui, ó, um registro. Eu vou colocar aqui um registro de esfera metálico. Ó, isso aqui sou eu já personalizando, tá, pessoal? Já fiz aqui ainda mais personalizações. Esfera metálico aqui, tá? Vou ajeitar a altura dele. 180. E aqui eu vou colocar também, tá? Um de... Só para vocês verem as possibilidades. Aqui ele já filtrou por CPVC, mas eu não quero um de gaveta, tá? Eu vou colocar um de... Um metálico mesmo. Então, eu selecionei ali no PVC mesmo. Ah, então aqui vou alterar para 180. Ok. Agora eu vou lançar as peças de utilização. Ó, vou selecionar. E ele já buscou aqui na linha da Manco. Então, eu vou pegar uma ducha. Vou trocar essa ducha aqui por esta aqui. Pronto. Vou lançar também aqui o lavatório. Vamos lançar um lavatório. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Originalmente... Acabou pegando aqui, tá, Douglas? As coisinhas que eu faço. Vou mostrar para o pessoal que eu gosto de fazer. Vocês conseguem fazer isso também, se vocês quiserem, daí no cadastro, tá? Eu coloco aqui, ó. Qual é a altura da minha peça para já aparecer no desenho. Então, esse é o legal do cadastro da Manco. Vocês ainda conseguem enriquecer com algum estilo personalizado de vocês de apresentação do projeto. Eu gosto de botar isso, por exemplo. Para não ter que fazer, às vezes, uma cota. Poluir muito, né? Mas isso aí é bem individual, tá, pessoal? Originalmente, ele vem sem. Aí, aqui, vamos colocar também... Um lavatório. Ó, esse aqui tá sem. E aqui também. Um vaso. Ok, pessoal, ó. O que eu fiz aqui, ó? Tem uma peça já, inclusive, da Manco para isso, que é uma luva de transição. Vou colocar aqui também. Uma luva de transição. E vamos colocar agora os nossos registros de pressão. Ok. Tá? Então, vejam que é bem simples. É a sequência de lançamento normal do Key Builder, só que agora ele já vai filtrando tudo pela Manco para que isso já apareça automaticamente para vocês, tá? Então, isso aqui é uma sequência de lançamento nova. Deixa eu definir peças pendentes aqui, por exemplo. A gente pode ir colocando. Aqui vai ser um T. Vamos colocar aqui um joelho, né? Deixa eu habilitar aqui. Outro T. Esse aqui vai ser um T misturador, né? Aqui um joelho. E assim a gente vai. Incluindo as peças. Outro T. Estou colocando um de cada vez para vocês verem realmente ela funcionando, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora no 3D. Dela. Vamos atualizar aqui para aparecer esse novo ambiente, ó. Então, está aqui, ó. Temos todas as pecinhas da Manco. Olha que coisinha mais linda, gente. Eu adorei isso aqui. Depois a gente pode botar aqui uma curva de transposição também. Vamos até colocar para vocês irem verificando, tá? Ó, está aqui todas as peças, precisamente, com os tamanhos precisos, ó. O registro. Vamos colocar aqui, por exemplo. Uma curva de transposição. Vamos colocar essa curvinha aqui. Vamos colocar ela mais para cá. E aqui também precisava de uma curva. Vamos colocar. A gente atualiza. E as curvas vão aparecer aqui, tá, pessoal? Então, é basicamente assim que a gente vai lançar. É muito simples, né? Vocês, para quem já utiliza o KeyBuilder, isso é um fluxo normal de projeto. Vamos ver aqui. Dirceu. Vamos aproveitar, antes que a gente vá para o próximo tema, responder a pergunta do Dirceu. Boa tarde. A previsão para desenvolver a biblioteca dos demais tipos de tubo hidrossanitário, das disciplinas de elétrica, combate a incêndio e gás. Vou deixar para o Douglas de novo. Maravilha. Vamos lá, então. Tudo bem, Dirceu? Obrigado pela pergunta. Eu acredito, Dirceu, que para esse ano, a linha do CPVC Fire e Blaze Master, que é para combate a incêndio, esteja disponível, tá? As linhas de elétrica e de gás, eu acredito que esse ano ainda não vão estar disponíveis, porque a gente ainda está desenvolvendo as bibliotecas BIM dessas linhas de produtos, tá? Então, elétrica e gás ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, até a gente desenvolver, fazer todo o cadastro, todos os testes disponibilizados para vocês, essas duas linhas, eu acredito que não estarão disponíveis ainda esse ano, tá? Mas a de incêndio, até o próximo segundo semestre, ela já vai estar disponível aí para vocês. Ok. Então, pessoal, aqui a gente pode ajeitar, isso que é o meu jeitinho de fazer o projeto. Depois eu dou uma chegadinha para cá, chego um pouquinho para cá, e vou ajustando, né? Ok. Beleza. Agora, a segunda situação. Esse é um projeto novo, em que vocês estão iniciando um projeto. Olha o dia de seu. Vamos aproveitar, vamos aproveitar e responder. Pode perguntar, Ediceu. Maravilha, Ediceu. A parte do FlexTemp e do PECS também é algo que a gente vai estar estudando ainda, né, Carol? Para ver se sai esse ano ou não. A gente está estudando ainda, porque é uma linha flexível, né? Tem uma característica diferente de aplicação. A gente está estudando ainda para ver como ela se comporta dentro do software, né, Carol? Então, a gente ainda não tem uma previsão de lançamento dela. É possível que ela fique também para o primeiro semestre do ano que vem, tá? É isso aí, Ediceu. A gente vai ter que casar um pouquinho também com o desenvolvimento ali do software, que já iniciou. Então, está tudo certo. Só uma questão de tempo mesmo, tá? As envenagens estão se encaixando, né, Carol? É. Exatamente. Muito bem, pessoal. Então, esse aqui foi um estilo de um projeto novo. Vou iniciar um projeto novo. Tá ali, né? Posso fazer o lançamento normalmente. Mas, casos em que... Como foi o caso, eu não lembro... Não lembro mais o nome de quem, mas foi o caso de um projeto já em andamento. Um projeto que já foi finalizado ou recém-finalizado. Eu preciso substituir o que eu lancei pelas peças da Manco, tá? Isso. Foi o Leonardo que perguntou, Carol. Leonardo. Então, Leonardo. Isso aí aconteceu comigo também. Então, o que que acontece? Tem duas maneiras de fazer isso, tá, pessoal? E vocês vão decidir qual que é a melhor. A primeira delas é a seguinte. Eu posso pegar aqui, ó. Selecionar a tubulação. Ir na janela de propriedades. E alterar por aqui, ó. A Manco, PVC, tubo soldável 25. Pronto. Já é da Manco, tá? Ou... Esse aqui, esse dá mais trabalho, né? Daí eu vou individualmente em cada peça. Aqui eu quero trocar. Por exemplo, uma curva 90. Então, eu vou pegar aqui. Curva 90. 25. Beleza. Eu vou individualmente em cada um, trocando isso. Ó, Leonardo. Enquanto você fala, eu vou atualizando aqui no projeto as peças, né, Leonardo? Então, Leonardo, esse é um jeito, tá? O próximo, a próxima maneira é a seguinte. Mas essa exige atenção, tá, pessoal? Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou acessar o gerenciador de peças aqui. Então, em operações, eu vou acessar o gerenciador de peças. O que que é isso? O gerenciador de peças, ele mostra todas as peças que tem no ambiente, né? Então, por exemplo, eu estou em planta baixa. Eu estou vendo todas essas peças aqui. Tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu vou lá e vou trocar um grupo de peças. Vamos pegar esse aqui que tem mais, ó. PVC soldável. Eu tenho 20 tubulações de 25 milímetros. Eu vou lá aqui em trocar, aqui em cima. E vou trocar por PVC soldável da manco. Pronto. Agora, já mudou tudo para dar manco. E assim eu vou indo, ó. Curva. Por que que eu digo que tem que ter atenção? No tubo, tudo certo. Bem tranquilo. Aqui a gente tem que ter atenção. Por quê? Vou trocar as curvas. São oito curvas. Quando, ó. Vamos lembrar bem. É curva 90. Quando eu trocar aqui para PVC soldável, ele vai mudar. Mudou para joelho 45. Então, não está certa a peça, né? Então, a gente tem que lembrar que era curva. Eu vou lá e mudo aqui também para curva, ó. De 25. Ok. Tá? É só para a gente lembrar o que a gente estava mudando. Por isso que eu digo que tem que ter atenção nesse momento. Não pode se distrair muito agora. E daí a gente vai trocando tudo, tá, pessoal? Só aqui, ó. Vamos trocar aqui só para a gente ir vendo. Tubo. Vamos trocar isso aqui também. CPVC. Ok. Posso trocar o lavatório. Vamos trocar aqui. Por um lavatório com joelho. E assim por diante, tá, gente? Vamos trocando. Aí a gente tem que fazer isso, daí, em todos os pavimentos, tá? E tudo vai virando aqui da manco. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver que várias coisas já vão ser alteradas. Ó. A gente já tem aqui as pecinhas da manco. Tá? Então, bem legal. Então, a gente tem essa maneira rápida de fazer. Mas que exige um pouquinho de atenção. Mas uma vez feita, fechou. O projeto vai estar todo com as peças da manco. Bem simples, tá? Aí, ó. Outro detalhe importante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vamos ali dar uma olhadinha no que pode acontecer, né? Vou preparar vocês já no que pode acontecer. É possível que... Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou fazer um lançamento aleatório aqui, tá? De uma tubulação, por exemplo. Vou pegar aqui um CPVC. E vou lançar outro tubo aqui. Aqui eu vou adotar um cap. Um cap. Vamos colocar os caps. Ah, pode ser que isso aconteça com vocês. Deixa eu gerar aqui o 3D. Então, assim, às vezes, né? A gente pode ter que rotacionar algumas peças. Por causa do programa do OK Builder mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá ok. Não foi necessário. Tá ali o cap. Aqui a gente vai precisar dar uma rotacionada, ó. Então, seleciono ela. E vou rotacionar aqui. E daí, pronto. Ela já vai se encaixar. Tá bom, pessoal? Então, só para cuidar desse detalhe. Esse aqui, vamos rotacionar 180. Em algumas situações, talvez tenha que fazer essas rotações, tá? Mas não tem problema. Vocês podem lançar e logo depois rotacionar e ajustar ali para a posição ideal do projeto. Então, como eu mostrei aqueles registros, tem vários outros, né, Douglas? Vários outros registros lá, modelos para vocês utilizarem nos projetos. E, por último, vamos dar... Aproveitem que a gente está chegando no finalzinho, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Quem testou aí para ver se está tudo certo? E, por último, aqui, a gente pode gerar a lista de materiais. Então, se vocês já incluírem aqui, por exemplo, no desenho, a lista de materiais. Aqui foi onde eu troquei, ó. Vai aparecer já da Manco. Certinho, especificado na lista de materiais, a lista de compras, tá? Para vocês já terem isso bem especificado. E eu quero destacar aqui um outro detalhe, uma planilha. Vou gerar ela aqui. Aqui, olha que legal, pessoal. A gente tem nessa planilha... Deixa eu dar uma... Ok. A gente tem aqui nessa planilha exatamente tudo especificado da Manco. Aqui, a Manco, vai vir a tabela de referência. Então, a gente já consegue ver na planilha a tabela de referência de onde foi tirado aquele catálogo, né, Douglas? Aqui é a especificação da peça. Exatamente, Carol. Nem você entrou nessa questão do link. Pessoal, esse é o link de onde é aquela peça dentro do site da Manco. Então, quando você clicar, você não vai para o site inicial da Manco, tá? Já vai direto para a página exclusiva daquela peça, tá? O link direcionado já para aquela peça específica que você tem na tabela, tá bom? Isso é muito importante para não gerar dúvidas no momento da compra. Tá? Então, está bem rica aqui de informação. E aqui está indicado sobre qual NBR ela se baseia. Foi criada e se baseia e foi produzida. Tá? Então, ó, maravilhosa lista. Daqui a pouco, Douglas, a gente vai ficar pressionado, assim, né? Também. Esgoto para ontem, né? Eu também, eu também. Então, daqui a pouquinho está saindo, tá, pessoal? De verdade. Daqui a pouco a gente está saindo. Então, isso aqui já vai sair todo na lista de materiais também. E o mais legal, que é lá no IFC também, isso vai ser levado. Vou extrair meu modelo IFC para passar para uma parte de orçamento, por exemplo. Isso vai estar lá também especificado que é da Manco. Tá, pessoal? Então, isso aqui, esgoto, esgoto. Isso sim, Evim. Muito bem, ó. Está vendo, Douglas? Pessoal gostou. Bom, pessoal, eu fico muito feliz que vocês estão aí ansiosos, porque a gente também está muito, né? Eu mesma estava conversando com o Douglas aqui. Douglas, não quer me passar um pouquinho antes, assim, só para eu dar uma olhada? Mentira, eu já quero usar, tá, pessoal? Eu já quero usar. E daí a gente já vai preparando. Mas vamos tentar agilizar tudo, né, Douglas? Para liberar o quanto antes esgoto para todo mundo poder usar nos projetos, que vai enriquecer demais o detalhamento de informação. Só vai trazer coisa boa aí para o nosso projeto, né, pessoal? Muito bem. Eu e a gente ia citar alguma coisa sobre spoilers, né, Douglas? Mas tu já antecipou um pouquinho. É, a gente ia deixar aí para estar falando no final, né? Mas o pessoal já foi perguntando, a gente já foi respondendo. Eu acho, pessoal, que... Passar uns comentários aqui, né, das vantagens que vocês viram aí de ter essa biblioteca aí, que é uma biblioteca com produtos que são comercializados no mercado, né? Então, quando vocês aplicarem no projeto, vocês vão ter a representação geométrica de um produto real. Vocês vão gerar tabela de quantidades, vocês vão ter a especificação técnica para o produto que realmente está sendo comercializado, inclusive com os códigos do produto. Então, fica mais fácil de vocês montarem a sua proposta, o seu orçamento em cima daquele material, tá? O link vai te direcionar ao site da Amanco, onde tem aquela peça específica. Se você descer um pouquinho a tela, você vai ver lá a ficha técnica do produto, onde tem a pressão do material, o quanto ele suporta, a temperatura que ele suporta, a forma de aplicação, de manutenção, de armazenamento, tá? Daquele produto. A gente tomou muito cuidado de já colocar o link já do produto para vocês já irem direto na fonte daquilo que vocês querem saber mais sobre isso, tá? Além disso, tem o manual técnico também no site de cada linha específica que vocês podem ter acesso e já vai estar disponível também no download aí junto com o formato nativo do Keybuilder que vocês baixarem aí no portal dos fabricantes, tá? Eu ia fazer um outro comentário aqui, mas, Carol, se quiser fazer algum complemento aí, alguma coisa? Não, pessoal, eu acho que é isso aí, tá? Acho que agora utilizem bastante a biblioteca, baixem quem ainda não baixou, baixem. Eu vou até colocar de novo o link do portal aqui no chat para quem não pegou ali no início, já vou colocar aqui de novo, quem não baixou. Baixem, utilizem e, claro, dêem o feedback de vocês. A gente pode ir sempre melhorando ela, né, Douglas, para ficar cada vez mais de acordo com a necessidade. E a importância, eu queria só destacar a importância, né, que é por isso que o pessoal está precisando tanto da de esgoto. Porque quando a gente trabalha com peças que não são, de fato, com a geometria correta, né, principalmente no esgoto, quando a gente precisa colocar uma curva longa, gosta e quer botar uma curva longa, não sabe se cabe muito bem, tudo ali é muito apertadinho, né? Então, com certeza, esse cadastro vai beneficiar bastante a gente nisso em muitos aspectos. Eu acho que é isso, pessoal, agradeço muito vocês. Eu acho que vou esperar o Douglas. Douglas, o que que tu querias falar, né? Eu não sei o que ele vai falar, pessoal. Na verdade, era justamente isso, cara, o que você acabou comentando aí. É o feedback, pessoal. Isso é muito, mas muito importante para a gente, tá? Vocês que estão utilizando, estão aplicando no dia a dia. Foi desenvolvido para vocês, para vocês aplicarem no projeto. Então, se sentir alguma necessidade de melhoria que a gente possa fazer, que a gente possa estar melhorando para vocês aplicarem no projeto, isso é muito importante para a gente. A gente leva muito a sério isso, cada sugestão de vocês. A gente faz a nossa listinha. Às vezes, a gente não consegue atualizar tudo, né, Carol? De uma vez, às vezes, tem algumas limitações que a gente acaba não conseguindo atender naquele momento, né? Mas a gente vai estudar com muito carinho cada sugestão de melhoria que vocês tiverem, tá? Em breve, teremos aí a de esgoto, né? Estamos trabalhando nela nesse momento. Então, acredito que até metade do mês que vem, talvez já tenha aí alguma coisa disponível para vocês de linha série normal, tá? A série reforçada deve vir logo na sequência. Mas a gente está trabalhando nisso. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando e fiquem à vontade aí para usar, para baixar e dar todo o posicionamento para a gente que vocês tiverem aí, tá? Tá, é uma dúvida do Plínio, né? Sobre o canal de envio de sugestões. Plínio, assim, se for uma questão envolvendo o Keybuilder, acho que já dá para enviar lá para o canal do suporte mesmo, tá? E se por acaso vier alguma coisa da Amanco, a gente vai conversar com ele. A gente está sempre em contato, sempre conversando, né, Douglas? Exatamente. Você quer se mostrar um outro canal também? Olha, pessoal, a Amanco tem o telefone dela, né? Vocês podem entrar em contato direto por ele. A Amanco tem uma equipe de engenheiros, tá? Que atende a todo o Brasil. Vocês entrando em contato com algum desses engenheiros, eles vão estar encaminhando as sugestões de vocês aqui para a gente, tá? O telefone da Amanco lá é 0800-701-8770, tá? 0800-701-8770. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Ligou lá, quer passar uma sugestão, alguma coisa, eles vão encaminhar para a gente, tá? Departamento técnico aqui da Amanco. A gente está sempre conversando e vamos tratar com muito carinho isso daí. De qualquer forma, estou deixando o meu e-mail mais uma vez, aqui no chat. Fiquem à vontade, tá? Para mandar sugestões de melhorias, qualquer coisa que vocês entenderem aí que é melhor, fiquem à vontade aí para passar para a gente, tá? Deixa eu colocar o telefone aqui. Uhum. Pode ligar lá e falar que quer falar com alguém da departamento, eles vão caminhar, mandar um e-mail para a gente aí para passar alguma orientação, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que é isso, né, Carol? Tem mais algum comentário? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Acho que tem um delayzinho, vamos só esperar um pouquinho, né? Porque às vezes tem um delayzinho de internet. Mas eu queria agradecer a participação de todos vocês, pessoal. E a gente vai estar sempre aí, cada vez que lançar uma nova biblioteca, né, Douglas? A gente vai aparecer por aqui para ajudar vocês. Exatamente, bem lembrado, Carol. Sempre que a gente tiver um lançamento novo, a gente vai estar organizando esse atendimento para a gente bater esse bate-papo com vocês. E está ficando gravado, tá? O evento, então, depois no canal do YouTube da Manco, vocês podem entrar lá que vocês vão ter acesso à gravação se precisarem rever alguma coisa, tá bom? Então, eu acho que é isso. Para encerrar, eu agradeço vocês aí pelo tempo, pela atenção. Espero que vocês possam utilizar aí as bibliotecas, que sejam aí muito produtivo aí para os projetos de vocês. e agradecer a Caroline aí, agradecer a AutoQI pelo espaço, por essa parceria, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para a gente aí. E principalmente para vocês aí, que vamos utilizar as nossas famílias, né? Desenvolver o projeto de vocês. Carol, fica à vontade aí para fazer as suas considerações. Ah, aqui tem uma perguntinha aqui do Leandro. Carol, além dos fabricantes que estão no portal, existe outro local para procurar equipamentos em BIM? Leandro, é o seguinte, tem a BIM Object, tem outros locais, assim, que também consegue encontrar. Porém, a gente encontra muito de arquitetura, objetos relacionados à arquitetura mesmo. Para instalações, é bem difícil. Eu sofria bastante com isso, por isso eu estava também esperando ansiosa. Mas, realmente, a questão de instalações, hoje, é um mercado que não é muito visado, e a gente acaba ficando um pouco de lado nesse sentido, e a gente precisa muito da precisão das peças, né? Muito, para poder elaborar um projeto em BIM. E, lógico, depois lá fazer um orçamento preciso. Porque tu imagina, assim, olha o que acontece, tá? Vamos supor que tu vai lá e especifica um material genérico. Aí o cliente começa a misturar os fabricantes. Isso não é compatível. Não pode, vai dar problema na obra. Então, quando a gente lança, especifica o fabricante, a gente evita, inclusive, esse problema. Porque ele vai comprar tudo daquele fabricante que é compatível, né? Então, nossa, a gente evita vários problemas. Mas, realmente, Leandro, para instalações, é bem difícil. Por isso que eu agradeço bastante o Douglas por essa iniciativa, né? Por estar comprometido com esse projeto, com esse processo de trabalho que é o BIM, que está realmente ajudando a gente bastante. Bombas hidráulicas. É, Leandro, bombas mesmo. É bem difícil, tá? Mas eu acredito que isso vai mudar com o tempo. A gente vai ter mais precisões. Por enquanto, Leandro, acho que eu... A volumetria, se tu conseguir indicar a volumetria, isso já está bom. Porque é para a gente poder fazer uma análise de espaços. Aqui a bomba ocupa, né? Que a bomba precisa de uma casa de bombas aí boa para fazer manutenção e ela ocupa espaço. O Tássio está curioso, Douglas. É, Douglas. Será bom chegar a parte de registros também. Tem já vários registros, tá bom? Ah, Cristina. A Cristina está sempre participando ali. Eu gosto muito da Cristina. Ok. Bom, vou fazer um comentário aqui pela pergunta do Tássio, que é uma pergunta muito legal. Não vou encender muito, porque a gente já está aí no limite do horário, tá? Pessoal. Mas, para resumir, eu acho que posso dizer que essa história começou através de duas empresas que estão buscando sempre investir em tecnologia, né? A Manco, ela é reconhecida como a marca da inovação, está sempre trazendo muita tecnologia e se preocupa muito com os nossos clientes, se preocupa muito com o consumidor que está utilizando o nosso material. E a gente é muito parceiro, né? Quem está junto com a gente sabe disso. Projetista, construtor, instalador, estudante, que está estudando e querendo saber mais. A gente tem feito muitos trabalhos com cursos também, treinamentos. Então, a gente buscando aí outras empresas que buscavam também esse mesmo conceito de buscar essa tecnologia, de estar preocupado principalmente voltado ao BIM, porque é algo que está acontecendo no nosso país, é algo que é importante, que veio para agregar valor aos nossos projetos, às nossas obras. A gente chegou na AutoQI, e fomos muito bem recebidos, né? E nessa conversa aí com eles, a gente conseguiu fechar essa parceria trazendo aí essa novidade aí para vocês, tá? Não sei se a Carol quer fazer algum comentário também. Fica à vontade, Carol. Não, é isso aí. Não, estou vendo só os comentários aqui que eu concordo totalmente, Delson. Open BIM é o canal, exatamente, através do arquivo IFC, porque é o que a gente vai conseguir democratizar de verdade. Eu, quem já me escutou falar, eu amo a liberdade de eu poder escolher o software que eu quero trabalhar, né? Cada um dele tem um fluxo de trabalho adequado para cada um. Então, se a gente puder escolher isso, isso ajuda no nosso trabalho. Por isso, esse conceito Open BIM, a gente poder se comunicar, garantir essa interoperabilidade, ainda poder escolher qual a ferramenta de trabalho que eu quero, porque o software não nos substitui, ele é só uma ferramenta de trabalho, né? Cada um tem, cada profissão tem a sua ferramenta. O nosso é o software, né? Então, realmente, Delson, é nesse conceito mesmo. Open BIM é o negócio. Negócio é a liberdade, né? É isso aí. Ok, pessoal. Então, muito obrigada, né? Acho que agora a gente vai se despedir, né, Douglas? Eu acredito que sim, então. Então, está certo. Boa noite, acho que quase já, daqui a pouquinho já é noite, né? Então, bom restinho de dia para vocês. E, pessoal, até a próxima. E muito obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.